A lua vem salindo, clareando a escuridão, clareando toda a mata, clareou meu coração. O ar é tão bonito, perramando pelo chão, parece que a claridade tem medo da escuridão. O silêncio da noite parece eterno e profundo, que o vento tem medo quando chega do mar. E as águas dos rios vão crescendo com a lua, as ondas se acham no bater no mar. As ondas se acham no bater no mar. A lua vem salindo, clareando a escuridão, clareando toda a mata, clareou meu coração. O ar é tão bonito, perramando pelo chão, parece que a claridade tem medo da escuridão. O silêncio da noite parece eterno e profundo, que o vento tem medo quando chega do mar. O silêncio da noite parece eterno e profundo, que o vento tem medo quando chega do mar. O silêncio da noite parece eterno e profundo, que o vento tem medo da escuridão, clareando toda a mata, clareando toda a mata, clareando toda a mata, clareando toda a mata. O silêncio da noite parece eterno e profundo, que o vento tem medo da escuridão, clareando toda a mata, 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 clareando toda a mata. Obrigado.